Bom então, fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo E galera, dessa vez viemos aqui para fazer o teste de desempenho da RTX 2080 Ti Da GXU No vídeo anterior eu mostrei o unboxing, instalando o computador e tudo mais E também do Mars 275700X, né? Lógico que a 2080 Ti é muita placa para Full HD Mas é melhor estar sobrando do que faltando, né? E outra coisa, eu paguei R$1.497 mais R$108,80 de taxa Então, para uma placa que tem um nível de desempenho de uma 3070, é muito bom o preço, né? E aqui está a foto que eu tirei, né? Da caixa Que ela é instalada já no PC e tal Só que essa placa teve um detalhe, pessoal Eu percebi jogando que ela aumentava a porcentagem de rotação da ventoinha Mas não aumentava os RPM Ela travava em 2400 e não ia para frente Aí eu acabei achando um vídeo de um cara na internet Agora não me lembro o nome dele Mas enfim Ele também recebeu a mesma placa E a dele tinha esse... É um tipo resistor que tem aqui para limitar a voltagem que passa para o fan Então é por isso que ele não passava dos 2400 RPM Após eu tirar isso aqui E engatar o cooler direto Aqui na PCB A placa voltou a funcionar normalmente Ela chegava até 3700 e 4000 RPM Em 100% e... E ficou bem melhor Porque antes a temperatura batia 89, 90 graus E com esse ajuste aí Que é só tirar 4 parafusos de cada lado Ficou em 82, 83 Que é o normal de uma Blower Eu tenho os modelos Founder Sempre tive desde a 970 Da NVIDIA 1070 É sempre 82 graus e tudo mais E eu acabei fazendo uma curva de fan Como eu tenho de costume Eu faço 50 graus 50% 60 graus 60% E quando eu chego em 80 graus Eu coloco para ela girar 100% a rotação Como fica fechado dentro do gabinete Para mim não atrapalha Beleza? Então só para se atentar a esse detalhe Então agora eu vou entrar nos jogos aqui Vou fazer alguns jogos aí E vamos ver como ela se comporta Beleza? Bom, então estamos aqui no Red Dead Redemption 2 Primeiro jogo que a gente vai testar É... Aqui eu acabei aumentando as... As opções aqui da... Da placa de vídeo Do monitoramento, né? Então essas duas primeiras linhas aqui de cima Tem a ver com a placa de vídeo A parte de baixo aqui é a memória O uso da memória dela Que é 11GB O total que ela tem E o clock da memória Aqui a temperatura dela Porcentagem de uso Clock da GPU Consumo em watts E aqui tem a relação com o fan Que eu tinha comentado Que eu notei que aqui chegava 100% E aqui não passava 2400 RPM Então tem esse detalhe aí Pra... Pra se atentar E... A ponto de curiosidade Eu fiz aquela curva que eu falei pra vocês Da... Da ventoinha aqui, ó Beleza? Como eu sempre uso ele aberto Eu deixei pronto ali CPU aqui é processador também 50% da temperatura Uso Clock E consumo Memória RAM São 32GB Tem... Não vai passar de 16GB Então é mais que o suficiente E no caso do Red Dead Tá rodando na API Vulkan É... Aqui tá... Full HD, né? Aqui tá em board Em janela Mas é a mesma coisa Que tela cheia Tá sem Vsync Sem nada E eu puxei aqui tudo pra frente, ó Ficou tudo no Ultra Do Ultra aqui Beleza? Vou tirar o... O DLSS Pra gente ver o desempenho bruto dela Aí, ó Sem DLSS Sem FSR E aqui embaixo Eu não mexi em nada Aqui Não, pra não mentir A única coisa que eu mexi Eu desativei o... Desfoque de movimento Que eu não... Não gosto dessa... Opção Beleza? Vou rodar aqui o Benchmark Nesse jogo Eu nem vou... Colocar pra contar as médias Aqui no MS Afterburner Por causa que ele mostra a média No final do... Do Benchmark Eu não mexi em nada Eu não mexi em toda vez Eu não mexi em toda vez Eu não mexi em toda vez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Black X11, só que modo desempenho, né, no caso. Full HD, tela cheia. E tá tudo no épico. Tá, as texturas aqui. Eu sempre puxo pra frente, mas ele... Não sei por que ele puxa pra trás de volta. Por mais que eu aplique, ele não fica. Acho que é como se fosse uma pré-definição, né. Não sei, vamos ver aí. Desce e tal. Quebrar tudo. É, mas... Vou pegar aqui. Nossa, mas vai rodar muito bem, né. Eu me esqueci de colocar antes, de contar as medias no outro... No modo normal do Fortnite, mas também rodou mal pra caramba. Sei lá como que funciona aquelas configuração gráfica, né. Vou jogar só um pouquinho aqui, ver como que tá o... Ali perto do... Pessoal ali. Não, era pra mim cair e me matar ali, mas não deu certo. Sei lá o que que eu fiz. Não, me peçam que eu não sei o que que eu fiz. Aí, beleza. Beleza. Tá rodando relativamente bem, né. Não tem muito segredo do modo desempenho aqui. Não tem onde se escapar pro Fortnite. Eu não sei como que funciona aquela parte do modo normal dos gráficos, né. Porque eles mudaram muita coisa ali. Eu nem sei como que funciona. Mas enfim, o 5700X empurra tranquilo. E a 2080 nem se fala, né. Nem se fala. Consumo também, tá tranquilo. Olha, tem um cara ali, ó. Talvez. Ah, tá. Então é isso. Vamos concluir o vídeo. Bom, galera. Então tamo aqui, né. Pra poder finalizar o vídeo. Basicamente, eu peguei todas as médias lá dos vídeos que passaram correndo. Alguns eu usei a própria média do jogo. Outros eu usei pelo MS Afterburner porque ele não dá a média final, né. Mas basicamente a conta é a mesma, né. E me esqueci de colocar aqui a média de todos os jogos. Mas isso aí não importa. Nem precisa também. Deixar assim. Opa, tinha dado 302 aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. No Airzone, quer dizer, no Red Dead Redemption 2. Full HD Ultra. Tudo no Ultra. 87 FPS. Sem DLSS. E sem o FSR. Eu fiz um teste e coloquei o DLSS no Qualidade, né. Que ele menos perde qualidade e vai aumentar pouco o desempenho também. Ele já passou dos 100 FPS. Ele dá 100, 101, às vezes 102, conforme o benchmark. Eu aqui acabei deixando a média do bruto, digamos assim. Partindo pro GTA V também. Tudo no Ultra. Eu comecei a contar as médias do FPS naquela última parte lá. Como ele não dá a média final, eu tive que passar na última parte lá. A média, porque senão ele fica trocando de uma tela pra outra. Ele aumenta muito as médias, sabe. Então eu fiz só naquela última parte que ele não tem transição. Dá 102 FPS de média. Inclusive, se você botar... Eu acho que isso já é limite da engine do jogo, né. Porque se você botar qualquer... Pode botar a 3080 Ti ou a 3090, não vai passar mais que 110 FPS, entendeu. E... E aqui partindo pro Far Cry New Dawn também no Ultra. É 105 FPS. Ele já dá lá no próprio benchmark do jogo. O Airzone 2. Deu 110 FPS também no Ultra. Sem o DLSS. Eu até desativei. Tava ativado lá. E se você colocar o DLSS, ele aumenta mais ainda, né. Só que o meu Airzone, eu percebi que ele tava instalado no HD. E se eu tivesse botado no SSD, eu teria ficado melhor. Porque no Red Dead, quando tava no HD, tava dando uma engasgadinha. Que nem tava dando no Airzone 2. E... Então quem sabe a média dele ficou um pouco mais baixa. Mas mesmo assim a média tá excelente, né. E o Fortnite, essa média aqui, é do modo desempenho. Beleza? Do modo desempenho. No caso, é aquela que mais dá FPS. Ele visa FPS, sabe. E... Eu fiz a... Durante o vídeo ali, comentei. Lá tem a média do... No Ultra lá, que deu 40 FPS. Com tudo o Ray Tracer ativado. Depois que atualizou a operação nova em Guinea ali. É o Rian em Guinea 5, acho que é. Ficou bem mais pesado o jogo. Nossa senhora, mudou muito as configurações ali. E daí conforme você vai diminuindo, eu fiz o teste no... No baixo, no médio, no alto e no épico, né. Que seria o Ultra. E também, por fim, fiz no... No desempenho. Mas enfim, ficou... A qualidade ali ficou boa em todas. Eu gostei. Eu prefiro jogar no modo desempenho, no caso do Fortnite. Mas aí é questão de gosto, né. Bom, eu não fiz muito mais outros testes, né. Poderia ter feito mais. Mas os jogos mais pesados que eu tenho são... GTA, Red Dead, Far Cry e New Die Warzone, né. Fortnite eu fiz porque bastante gente joga. Mas já dá pra ter uma noção de como vai rodar. E muitos desses jogos... O processador, eu acho que ele fica limitando. Porque como é uma resolução Full HD... O que limita o desempenho é o processador, né. Por mais que ele é um processador bom... A placa de vídeo é uma placa pra jogar em 4K, já. Pra eu estar entrando no mundo dos 4K, né. Mas pra mim tá excelente aí. Pro Full HD tá rodando muito bem. Então comenta aí o que vocês acharam. Do resultado. Se vocês... Compraram alguma aí também. Comentem como que se comportou e tal. E eu acho que é isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por terem assistido o vídeo. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.